A CIDADE NO BRASIL Hoje o que eu quero te falar é isso, que você é um presente de Deus na minha vida Você é o homem que eu escrevi uma cartinha pro Senhor E com o Senhor Jesus sendo o centro do nosso relacionamento Eu te amo demais, saiba disso Eu sou a mulher mais feliz do mundo Um beijo, te amo Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Mas nunca imaginei que essa pessoa fosse ser tão especial quanto você é Fosse tão linda quanto você é Fosse tão amorosa quanto você é Então eu tô me arrumando com muito orgulho Com muita vontade de casar logo Porque eu amo muito você Você a recebe para ser a sua única esposa A tua única mulher A tua única paixão Sobre todas as coisas Natália, você recebe este homem Ele é bonito também É o seu príncipe Como o seu marido O seu único varão da sua vida Aquele que é o teu companheiro O teu amante Aquele que é aquele que suporta a tua vida Pra sempre Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Seu colo Seu colo É o meu abrigo